Do livro do Apocalipse de São João, capítulo 12, versículos de 7 a 9. Nem mais o seu lugar se achou no céu, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. Nós estamos orando sobre a proteção de São Miguel. São Miguel que enfrenta Satanás e seus espíritos malignos, seus anjos infernais, conclamando quem como Deus. Todas as lutas de Deus contra o mal se resumem na luta do arcanjo Miguel. E eu repito, e você pode até repetir nesse momento de oração. Quem como Deus contra o dragão, a serpente que já estava no paraíso? E como diz a palavra em Apocalipse 12, de 7 a 9. Ele, o Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Essa palavra soou mais forte em mim, enquanto nós a ouvíamos. Ele que engana ou quer enganar a todos. Mas nós temos Deus por nós. Quem como Deus? Seja qual for a luta que você esteja travando nesse momento. Dentro de você. Fora de você. Na sua família. Nos seus vizinhos. Na sua comunidade. Em nossa nação, o Brasil. No mundo inteiro. Nós temos São Miguel por nós. Que vem nos encorajar. E nos levar a conclamar. Quem como Deus. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz. Rogai por nós. E aqui nós vamos colocando tudo o que vem no nosso coração. As intenções que oramos. O mundo, Senhor. A terra. Com tudo aquilo que nós contemplamos. Até de ameaça sobre o nosso planeta. As nações que estão em ebulição. Em ebulição. Em guerras. Senhor, falta a paz. A crise financeira. No mundo inteiro. Senhor, nós, como ouvimos tantas vezes. Vinde em nosso auxílio, São Miguel. Agora, nós suplicamos. Nosso advogado. Vinde em nosso auxílio. Especialmente sobre os cristãos. Que sofrem a perseguição não só nas terras que tem tantos mártires. Força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz. A paz. Rogai por nós. Nós te pedimos, São Miguel Arcandio. Percorre os confins da terra. Os cantos deste mundo, os lugares mais distantes, as almas mais distantes, vão ao encontro daquelas que se encontram aprisionadas pelo demônio. Onde a palavra de Deus não entra pela ação do mal. São Miguel Arcanjo combate por nós. Livrai-nos das insídias do mal. Livrai-nos, São Miguel. São Miguel Arcanjo percorre os lugares mais esquecidos. Onde a voz de Deus ainda não chegou. Onde existem pessoas que ainda não se encontraram com o Senhor. Nós te pedimos, São Miguel Arcanjo, pelas lutas que o mundo trava. Pelas lutas infernais. Onde poderosos subiram ao trono. Como rezamos no Magnífica. Derruba do trono os poderosos. Jesus roga por nós, São Miguel. Rogra por essas nações. Por esses lugares onde os poderosos dominam. E dominam sobre a tutela de Satanás. Livra. Livra um povo cativo. De ações diabólicas. Que visam a morte e a destruição. Que visam sucumbir à religião. São Miguel Arcanjo. Protegei a nossa igreja. Em todos os cantos da terra. Protegei a nossa igreja. Protegei os nossos sacerdotes. Protegei os filhos de Deus. Amém. Livrai-nos do mal, São Miguel Arcanjo. Livrai-nos das insídias do mal. Nós ordenamos. Vai-te embora, Satanás. Inventor e mestre da mentira. Vai-te embora. Você já é perdedor. Inimigo da salvação dos homens. Vai-te embora. Do mundo. Você já é perdedor. Miguel, com toda a milícia celeste. Já te venceu. Pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém. Dá lugar a Cristo. Em que nada encontraste de tuas obras. Dá lugar a igreja. Tão perseguida em tantos lugares do mundo. Dá lugar a igreja de Cristo. Una, santa, católica e apostólica. Que o próprio Cristo adquiriu com o seu sangue. Abaixa-te sobre a mão poderosa de Deus. Treme e foge a invocação que nós fazemos neste momento do santo nome de Deus. Jesus, da proteção de São Miguel, arcanjo. Este nome que os infernos tremem ao ouvir. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. A quem estão sujeitas as virtudes do céu. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Não importa o que vivemos. Jesus é o Senhor. E nós clamamos neste momento. Sobre os poderes. Sobre os governos do mundo inteiro. Sobre aqueles que receberam de Deus a autoridade de governar. Senhor, pedimos pelos chefes de Estado, pelos parlamentares, por aqueles que têm o poder nas mãos de legislar, de executar as leis, de julgar. Pedimos, Senhor, pela segurança no mundo todo como nós vemos guerras neste momento, Senhor. Estamos pedindo pela segurança pública no mundo todo, mas que não seja uma segurança apenas para guerrear com os outros, mas que seja uma segurança que verdadeiramente está em nome do Senhor para proteger o seu povo. Para garantir a paz. Nós te pedimos, Senhor, pela proteção de São Miguel, dai-nos a tua paz, Senhor. Como o Senhor, no dia da Páscoa, entrou quando os discípulos, os apóstolos, estavam com as portas fechadas, com medo. Quantas pessoas neste mundo com medo, Senhor. E o Senhor disse, a paz esteja convosco. Amém. Nós suplicamos, Senhor Jesus, pela força do seu sangue derramado, como prometestes a todos nós, o Espírito Santo de Deus. Nós que estamos orando sobre a proteção de São Miguel Arcanjo, dai-nos o Espírito Santo, Senhor. Envia o Espírito Santo de Deus, pelos quatro cantos da face da terra, nós suplicamos o novo Pentecostes. Amém. Para todos aqueles que acreditam em Cristo, para aqueles que buscam a Deus de coração sincero, todos os corações de boa vontade. E por intercessão de São Miguel Arcanjo, nós assumimos, agora, toda libertação que vem de Deus. Toda graça, toda graça, toda bênção, toda graça, toda bênção, e por isso eu convido você a louvar, a bendizer, a glorificar a Deus. Louvemos, irmãos, na força e na graça do Espírito Santo. Senhor, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos glorificamos, pela força do Espírito Santo, pelo batismo no Espírito Santo, pela infusão do Espírito Santo. Nós vos louvamos, porque o Espírito Santo é que infunde em nós a força e a graça do testemunho. Obrigado, Senhor. Fazei-nos testemunhas desta libertação de hoje e que sejamos canais de libertação e de salvação para todos aqueles que se aproximarem de nós. Bendito sejas, glorificado sejas, nosso Deus e Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pela tua vitória, porque o Senhor é vitorioso. O Senhor venceu. O Senhor venceu, é vitorioso nas nossas famílias. O Senhor é vitorioso sobre as nossas adversidades, sobre as nossas provações. Nós te louvamos, porque o Senhor é vitorioso na nossa saúde. Amém. Física e espiritual. E nós proclamamos, já te louvando, a tua vitória. Amém. No mundo inteiro. Amém, Senhor. Tu és vitorioso, Senhor. Tu és vitorioso. Amém. E nós te louvamos por isso. Nós te bendizemos. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor. Bendito sejas, nosso Deus. Muito obrigado, Senhor. Jesus ressuscitado, nós vos adoramos. E dizemos juntos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e asciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Sobre vós, sobre a vossa família, sobre tudo o que estáis vivendo. Pela proteção de São Miguel Arcanjo. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.